O vídeo de hoje é pra te mostrar mais um recebido dos meus. Dessa vez foi o recebido da Bárbara, do Minha Vida Vegana. Ela tá com a proposta de box mensal de produtos veganos, tá? Você assina e você recebe na sua casa um box com produtinhos veganos, tá? E ela me mandou o box de setembro, vou mostrar pra vocês depois da vinheta. Pra quem não me conhece, eu sou nutricionista, sou pós-graduada em emagrecimento e estética. Sou crudiva há 8 anos e sou adepta a cuidados naturais, né? Os mais naturais possíveis, que for cosméticos também, os mais orgânicos, né? Que não tenham químicos. E a Bárbara me mandou os produtinhos da Aura Vida, que é uma empresa de cosméticos veganos. Vou começar apresentando, ó, essa argila branca e palma rosa, clareador. Gente, eu adorei, adorei, olha isso. Dá pra você estar focando. Achei super interessante. E da medida que eu for usando, vou ir falando pra vocês lá no Instagram, certo? Mandou também esse sabonete, ó, de argila verde. Achei super bacana, gente. Ela adivinhou, porque o meu tava acabando. Ele é a base de óleo essencial de cipreste, cipreste, argila verde, essência e glicerina vegetal. Indicado pra reduzir a oleosidade da pele. Bactérias e secativas ideal pra tratar cravos e espinhas. Eu não tenho cravos e espinhas, né? Mas vai ser bastante bom pra minha pele, né? Ele me mandou esse desodorante também, ó. Eu nunca tinha vestido desodorante vegano, assim. Ai, gente, super cheiroso. Vou até usar aqui agora. Nossa, tem um cheirinho super agradável. Esse drop dental de lavanda. É como se fosse uma pasta de dente, né? Só que sólida. Não tem flor também. E essa escova de dente aqui de bambu que eu já conhecia. Essa é da super macia. Eu adorei. E eu quero agradecer demais. Eu gostei muito da proposta dela. Vou deixar aqui na link da empresa e o link do Instagram dela pra vocês conhecerem, tá bom? Se vocês quiserem ver mais resenhas de mais produtos, vou deixar aqui nos carros a playlist, tá? Me segue no Instagram, no Facebook, que eu posto várias outras receitas. Além de dicas, meu dia a dia crudívoro, né? E de rotina de beleza. Vou mostrar lá toda a minha rotina de beleza pra vocês com os produtinhos, tá bom? Então é isso, gente. Beijo!